Eu vou coar o trecho bíblico para alguém que quer recomeçar a vida em Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ler os Evangelhos à vontade, as narrativas da vida de Jesus, você não vai ver Jesus recomendando ninguém a ler nenhum texto bíblico. O texto bíblico é uma coisa muito menor do que o Evangelho. O Evangelho é Jesus, é Jesus. A narrativa está aqui nesse livro, na Bíblia, mas Jesus é maior, muito maior do que a Bíblia. Então o que você precisa não é de um texto bíblico, você precisa abrir seu coração para Jesus, para o Evangelho. Isso não é aquela coisinha religiosa, ele levanta a mão, não, é abrir o coração para aprender, entendeu? Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então você aprende o Evangelho todo dia, sua vida vai sendo transformada. E não é um textinho miraculoso, não é um fetiche de livro bíblico, é uma entrega do coração e da mente ao Evangelho. Todo dia, todo dia, e a prática, porque Jesus disse, bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Você tem que botar em prática, senão você não vai provar a transformação, entendeu? Beijo!